Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight, hoje pra gente falar sobre o novo Killer. Saiu aí vazamento sobre a aparência dele, sobre os perks dele, sobre o novo sobre-event, perks do novo sobre-event e tudo mais, a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Eu sei que o Marzinho já postou, eu sei que o Faia já postou esse vídeo, mas eu queria dar minhas opiniões próprias a respeito disso. Eu vi todos os perks, eu vi a aparência desse Killer e mano, eu tô achando sinceramente que esse Killer vai ser um dos maiores flops da história do DBD, velho. Um dos Killers assim que vai ser esquecido muito rápido, talvez até mais do que os próprios Gêmeos, que na minha opinião foi o maior flop de todos os tempos aí do DBD. Vamos lá, sem mais enrolação, eu gostaria de pedir pra vocês aí se possível deixar o comentário, se possível deixar o seu like, o que vocês acharam do Killer e tudo mais, dos perks, se vocês estão ou não apreensivos pro lançamento desse Killer. Não tem data de lançamento ainda, certo? Não tem data do PTB no caso, eu creio que mais pro final de maio vai começar a abrir o PTB aí. Talvez até semana que vem, na terça-feira de semana que vem, inclusive, deixe seu like, seu comentário muito importante e se possível um super também, que agora a gente liberou o super aí no canal, velho. Se vocês puderem clicar ali no super, vocês podem ajudar monetariamente esse canalzinho aqui a continuar produzindo vídeos segundas, quartas e sextas, fechou? Bom, vamos começar aqui falando sobre a aparência do novo Killer. Vocês estão vendo ali que a aparência dele tá bem creepy, tá? Uma aparência assim que você não sabe o que é o braço, o que é a perna, se ele tem ou não perna, né? Parece que ele tem ali uma névoa negra e de dentro dessa névoa negra tá saindo um humanoide, alguma coisa desse tipo. Eu particularmente achei a aparência dele bem estranha, bem estranha mesmo, não me cativou a aparência dele. Eu gosto muito de Killers pelo design, né? Pra mim virar main de um Killer ou gostar muito de jogar com ele vai muito pelo design dele. E o design desse Killer não me chamou atenção. O design dele eu achei muito estranho, muito, sabe? Parece que pegaram uma massinha de modelar assim, fizeram assim e... Toma, tá aí o Killer, ó. É essa coisa aí que você vai jogar e é isso aí, né? Se você jogasse, por exemplo, Silent Hill, um jogo de terror mesmo, um novo Silent Hill, por exemplo, com um momento específico onde o cenário é totalmente escuro e tal e aparece uma coisa dessa, poxa cara, ia ser foda, ia dar medo e tudo mais. Mas DBD, Cold Wind, tá ligado? Tipo, mapas claros, o DBD que vocês conhecem já foram muito mais escuro, né? Hoje em dia ele é bem mais claro, né? E tem gente que usa filtro e tudo mais. Mano, uma coisa dessa aí correndo atrás de você... Sabe? Mano, eu não gostei do design, particularmente falando, não me agradou. Pelo design eu não jogaria com ele, mas obviamente por eu ser um criador de conteúdo, vou trazer todo tipo de conteúdo possível com esse novo Killer. Mostrando as novas perks, mostrando o Mori, que é uma coisa que eu quero muito ver é o novo Mori, pra saber como é que é esse Mori dele. Sei que com essa bocona enorme ele vai comer a cabeça do sobrevivente ou não. Mas em termos de design, que resumidamente, eu não gostei, tá? Eu achei muito estranho e não me daria vontade de continuar jogando com esse Killer pelo design dele. E o que falar da nova sobrevivente? Eu particularmente não achei nada demais. Muita gente aí, eu vejo em comentários aí em grupos de Facebook e tudo mais, pessoal também não gostou muito da nova sobrevivente. Olha que vocês sabem que os grupos de DBD, a maior parte esmagadora é main survivor, né cara? E os próprios main survivors não gostaram muito dessa nova sobrevivente. Eu particularmente não tenho muito o que falar com ela, porque eu basicamente só jogo de Leon uma vez ou outra, troco com um Acezinho, ou um Dwightzinho, ou sabe? Esses sobreviventes assim, eu particularmente não jogaria muito com ela. Mas já vamos falar dos perks dela, tá? No caso, especificamente um perk que ela vai trazer pro jogo, que me deu medo, me deu medo. Bom, vamos falar do novo poder aqui desse Killer, velho. É um poder bem inovador, né? Muita gente aí pensou que, ah, vai ser mais do mesmo, talvez vai ter um Dash Demogorgon, talvez vai ser mais um Killer que esconde raio de terror, vai ser mais um Killer que, sei lá, puxa o sobrevivente. Sei lá, a Behavior já fez todo tipo de mecânica, certo? Mas essa mecânica focada nos armários é a primeira vez, então é uma mecânica bem nova, né? Basicamente, o poder dele vai se resumir a teleportar em armários. Ele vai deixar, por exemplo, como se fosse uma casca pra trás e vai meio que entrar no mundo espiritual, pelo que parece aí, pelas teorias, tá? Que, lendo rapidamente sobre o poder dele, e ele vai poder escolher aí armários onde ele vai poder teleportar. Eu não sei se esses armários são armários do próprio jogo ou se são armários específicos, tipo assim, ah, Sadako só pode teleportar na televisão, certo? Ela não pode teleportar em outra coisinha ali, não tem posto, não tem nada. Não, então, tem muito armário, tem... Nossa, mano, tem... Como é que eu posso dizer assim pra vocês? Tem a mapa que é recheado de armário. Então, imagina, ele poderia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo ali, basicamente, onipresente no mapa, como se fosse uma pura Sadako, basicamente. Então, não sei se vão ser os armários próprios do jogo, ou se ele vai ter armários específicos dele mesmo, né? Perto desses armários até, onde ele possa se teleportar e utilizar esses armários. Ainda não sabemos, porque não tem nenhuma gameplay, não sai o PTB nem nada, né? Mas, ele é um killer que vai poder utilizar os armários, vai ter uma mecânica de armários, né? Então, ele vai poder, sei lá, deixar essa casca pra trás, entrar no mundo espiritual dele ali, selecionar o armário e ir pra lá, certo? Se ele não quiser, ele pode andar nesse mundo espiritual e se ele quiser voltar pra casca dele, né? Ele pode fazer esse rollback aí, podemos dizer assim, né? Interessante o poderzinho diferente e tal, com uma nova mecânica aí em cima dos armários e tudo mais, né? Os sobreviventes podem interagir com essa casca dele e evitar que ele possa voltar, né? E tudo mais, pelo que a gente dá pra ler ali. E tem um especial, ele tem um poder especial. Bom, o poder especial dele funciona assim. Cada vez que ele irrita o sobrevivente, o poder dele vai enchendo, certo? Então, cada vez que vai tendo mais sobreviventes machucados, mais o poder dele vai enchendo e tudo mais, né? E quando os sobreviventes, basicamente todos eles estão machucados e ele entra nesse poder dele, todos os sobreviventes são afetados por uma névoa muito escura, como eles chamam ali, né? Night for Darkness ali e tudo mais. Tipo, Total Darkness, né? Simplesmente ele fica mais rápido no teleporte dele, o cooldown dele é menor, o terror, a radius dele simplesmente não tem terror, é raio de terror quando ele tá fazendo isso agora, né? E esse Nightfall, ele afeta por 60 segundos, né? Survivors destruem, se eles destruíram o Remnant, reduz o tempo do Nightfall e tudo mais. Simplesmente parece que vou irritando o sobrevivente, vou enchendo o meu poder, até eu decidir se eu quero ativar esse poder. Quando eu ativar esse poder, todo mundo vai ficar, sei lá, com a tela escura ou, sei lá, uma névoa muito negra assim que não consiga enxergar direito as paradas e tal. E daí eu posso me teleportar mais rápido e talvez chegar de surpresa no sobrevivente, já que ele tá meio que não vendo muita coisa na frente dele, né? O efeito da tela dele talvez esteja totalmente escuro, né? E é um poderzinho interessante, eu não sei, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai funcionar totalmente esse poder, a gente só tem aqui a teoria, a teoria não, né? A explicativa em palavras, né? Em texto, a gente tem que testar mesmo pra saber exatamente aí como é que vai funcionar e tudo mais, se tem como fazer umas jogadinhas especiais e tudo mais com esse poder, né? Mas é um poderzinho aí diferente, bem diferente, tá? A Abheaver não fez nada igual o que já tem dentro do jogo, então ele vai ter um poder aí focado nos armários, teleporte em armários e tudo mais, e o poder especial dele deixa o pessoal aí em total darkness aí, simplesmente tudo escuro e ele fica mais rápido no teleporte, e ele fica sem raio de terror também e tudo mais, tá? E se o pessoal interagir com o Remnant dele, quando ele deixa pra trás aquela casca, reduz aí, né? Tipo, dá uma penalidade nele, né? Como diz ali embaixo, por exemplo, Nightfalls termina em 60 segundos. Survivors que destruírem o Remnant reduzem o tempo de atividade do Nightfall, né? Então vamos ver como é que vai ser essa destruição, se eu não me engano eu disse ali que os sobreventes também podem trancar os armários e tudo mais, né? Vamos ver como é que vai ser a interação também dos sobreventes com o poder desse killer, tá? Se eu estiver errando em alguma coisa aqui, pessoal, por favor, me corrijam, os comentários de vocês são muito importantes pra quem chega mais novo no vídeo e tudo mais, tá? Então os comentários também são uma fonte de aprendizado de quem tá assistindo o vídeo, então se você tá assistindo e quer mais informação, tem muita gente que destrincha aí nos comentários e tudo mais, tá? Pode ler os comentários aí, com certeza sempre tem alguém falando alguma coisa interessante. Bom, vamos falar aqui sobre os perks, tá? Vamos começar sobre os perks do Killer, né, primeiramente. A gente tem aqui, então, deixa eu ver qual que são do Killer e qual que são da... Ah, os de cima são do Killer, né, os laranjinhas são do Killer. Certo, bom, a gente tem o Septic Touch, né, que simplesmente survivors perform a healing action within your... Quando ele tá fazendo uma ação de se healar dentro do seu raio de terror, os sobreventes sofrem do efeito cegueira e exaustão. Esse efeito persiste por 6 segundos, então, sei lá, simplesmente o cara vai querer se curar ali no seu raio de terror, se você botar um Nurse Scoring você pode ver ele, e se tiver com esse perk você já sabe que ele tá com efeito cegueira e exaustão, então ele não vai poder usar um Dead Hard, um Sprint, um Leite e tudo mais, certo? Então um perkzinho assim, mais ou menos, tá? Dá pra botar em algumas builds? Dá, mas não é uma perkzinha meta, tá? Pelo menos a princípio eu não vejo muito. Dissolution, o segundo perk dele, 3 segundos depois de ser machucado, o Survivor, a Dissolution se ativa por 12 segundos, o próximo Survivor que fizer um Fast Vault numa pallet, dentro do seu raio de terror, a entidade vai quebrar essa pallet e vai terminar com o Vault, né, e essa perk desativa. Interessante. Uma perk que é bem interessante, eu já pensei em uma build pra essa perk, que seria, por exemplo, a End Fury com essa própria perk também, né, eu não sei, inclusive, se o Enduring, no Enduring não, perdão, o Spirit Fury combaria com essa perk. É interessante a gente testar, eu não sei, porque, eu não sei se o Killer mesmo tem que quebrar a pallet pra contar, ou se agora o Sobrevente pode quebrar a pallet, né, pulando por cima do Fast Vault e contar pra ele também. Então, basicamente, né, dentro do tempo de cooldown desse perk, você ainda teria o End Fury e tudo mais, dá pra montar uma buildzinha anti-pallet aí, bem interessante também com esse perk. A gente tem o Darkness Reveal, né, que é um perkzinho aí quando um Sobrevente, quando você abre um armário, os Sobreventes que estiverem próximo de um armário são revelados, né, aura revelada por 3 segundos, e esse perk tem um total de 30 segundos de cooldown. É como se fosse um barbecue no meio da partida. Você tá com esse perk, vai lá, ah, vou abrir um armário aqui qualquer, só pra ver se tem alguém próximo de armário aí no mapa, abrir aqui, fechei, opa, olhei aqui, ah, tem um cara lá, ó, aquele gerador lá, ele tá fazendo perto daquele armário. Vou lá, já dá o teleporte no armário dele lá, e dá chase no cara, ou de repente dá até um catch nele no armário, né. Passando aqui, então, pros perks da nova Sobrevente, a gente tem aqui esse Rizzo Manifest. Depois de cegar um Killer com sucesso, o Killer fica afetado pelo estado Blindness, né, cegueira por 30 segundos. Então, Blindness, pra quem não sabe, pessoal, o efeito cegueira, ele não pode ver a aura de Sobrevente, tá? Então, vamos dizer que ele derrubou o cara, ah, botou no gancho e tem Barbecue, mas ele tá com esse efeito do Blindness. Ele não vai ver ninguém no Barbecue dele, tá? Pelo menos, eu acho que deveria acontecer isso. A gente tem o Inner Focus aqui. Ah, quando o outro Sobrevente perder um estado de saúde ali, né, dentro de 32 metros de... próximo de você, o Killer, a aura do Killer, é revelada por 5 segundos. É como se fosse um em alerta da Fang Min. Só que, no caso, em vez do Killer quebrar pallet, chutar gerador, é quando ele excerta um hit próximo de Sobrevente, até 32 metros de você. Basicamente, um em alerta da Fang. Na minha opinião, um em alerta é bem melhor que esse perk aqui, tá? E esse outro perk que... Esse é o perk que me deu medo. Esse é o perk que me deu medo, de fato. OverZillows. Eu não sei como seria a tradução em português. Mano, sempre que você limpar um totem, esse perk ativa. E esse perk fica permanente até você tomar um hit, tá? Então, vamos dizer que você limpou um totem, sempre tem um totem próximo de Gen. Isso é... Cara, isso é óbvio. Sempre tem um totem perto de Gen. Você vai lá, limpa esse totem, pá, e gruda no Gen. Você tem 4% no nível 1. Nível 1, lembrando. Normalmente, isso aqui é sempre mostrado no nível 1, tá? 4% de velocidade adicional pra fazer gerador. Então, o perk de Gen Rush... A Behavior soltou um perk de Gen Rush, cara. Eu achei que ela nunca mais ia fazer isso. Mas ela soltou novamente um perk de Gen Rush. Então, imagina. Você limpa o totem, certo? Pá. E ganha, sei lá, nível 3, 9% de velocidade adicional. Certo? E gruda no Gen com Provisse e mais uma pessoa. Mano, esse gerador... Esse gerador simplesmente não vai existir. Vai derreter esse gerador na mão do Sobrevente com esse perk, cara. É um perk que eu quero testar. Eu vou botar Provisse junto. E se possível, eu vou botar até o Resilience também. Vou tomar um hit do Killer, certo? Vou limpar um totem. Ganhar esse perk, certo? E fazer o Gen com, sei lá, 9% desse perk. 9% do Resilience. E 15% do Provisse junto com alguém. Mano, vai derreter esse perk. Vai derreter o Gen, velho. Simplesmente é um perkzinho de Gen Rush. Que eu achei que a Behavior não soltaria. E eu realmente estou bem... Com medinho desse perk aqui, tá? É um perkzinho que pode ser bem chato aí nas partidas, futuras partidas de Killer. Bom, acho que já falamos tudo, né? Novo Killer, poder, perks, nova Sobrevente. Bom, pessoal. Eu não estou com grandes expectativas. Eu estou com mais expectativas dos próprios perks do que do próprio Killer em si. Eu não sei vocês. Eu gostaria de saber de vocês aí se vocês estão apreensivos para esse novo Killer. Se vocês acham que esse Killer vai flopar. Se ele vai cair no esquecimento na primeira semana de lançamento dele. Eu estou achando isso. Talvez a gameplay dele possa trazer, possa mudar de ideia. Mudar a minha ideia, né? Tipo, mudar o meu jeito de pensar. E ser um Killer bem divertido de jogar, tá? Mas, no geral, a aparência dele eu não curti. O design dele eu não curti nem um pouco, certo? O poder dele é interessante por ser algo inovador até então. Não tão inovador, mas inovador. E alguns perks interessantes, né? Vamos ver como é que vai ser aí o PTB. Que ainda não tem data, mas talvez seja na próxima terça-feira. Ou talvez na próxima outra terça-feira, finalzinho de maio, seja lançando aí o PTB. E a gente com certeza vai testar e com certeza eu vou trazer todo tipo de conteúdo com o novo Killer. E também testar essa nova perk da sobrevivente ali pra ver se tá realmente apelona junto com o Travis e tudo mais, tá? Bom, é isso pessoal. No vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Desculpa ter trazido tarde, mas é sempre vídeos segundas, quartas e sextas, tá? A não ser que saia alguma coisa no meio da semana. Então eu chego a postar na terça ou na quinta, né? Logo de cara. Mas, no caso, em semana é bem difícil eu postar um vídeozinho aqui no canal, tá? Então, um grande abraço. Deixa o seu like, se você ver o seu super aí também. Pra apoiar o vídeozinho, se não me engano, dois reais, cinco reais. Vocês podem aí contribuir com o canal fortemente e sempre me incentivar a trazer mais conteúdo como esse. Fechou? Grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau.